E aí pessoal, Nezinho aqui de novo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Trazendo a novidade para a galera que faz uso do LD39, LD29, cabos de espelhamento Que tem por base para funcionamento o Mirroring A galera que já acompanha o canal e conhece muito bem esses cabos E esse danado desse aplicativo sabe que há muito tempo ele não sofria atualização E isso estava por fazer muitos cabos pararem de funcionar E principalmente o LD39 com a atualização do Android Algumas pessoas que atualizaram para as versões recentes do Android Acabaram por ter problema com esse aplicativo Principalmente por conta dessa falta de atualização E a gente tem aí finalmente pessoal, uma atualização recente 20 de abril de 2023, está fresquinha Prometendo trazer correção de bugs Então pessoal, você que faz uso desses cabos Faz o teste galera, atualiza Baixa essa versão mais atualizada da Play Store Faça alguns testes Mas eu aconselho vocês, antes de vocês baixarem Procurem fazer o APK da versão do aplicativo Mirroring Que vocês estão utilizando e que está funcionando no cabo de vocês Vocês que estão com o cabo funcionando tudo direitinho Tenta fazer o APK desse aplicativo Faz o APK Para você garantir a versão que está funcionando no teu celular Aí sim, aí você baixa essa nova versão e faz o teste Porque caso essa correção de bugs acabe por prejudicar Acabe fazendo com que alguns cabos parem de funcionar Você não vai perder a tua versão mais antiga Se você quiser fazer o teste dessa versão atualizada Principalmente você que não está mais conseguindo funcionar o cabo Principalmente o LD39 Que é o que mais passa por bugs É esse cabo aí Então, fica a dica galera Tá bom, passando aí rapidinho Só para deixar esse recadinho para vocês Vai lá que Mirroring atualizou Então é isso aí Valeu, tamo junto E até a próxima